O certo é que não tá certo ficar ficar assim O verde mar dos seus olhos tão longe de mim O certo é que não tá certo ficar assim O pôr do teu sol sem meu ombro pra dormir Se eu te fiz partir fora de hora Volta que a vida assar as feridas que há em ti Não é hora de ir, de ir embora Ouve o cantar do meu mar amar chamando por ti Iê Manjá Rainha das águas Rainha do mar Traz meu amor pra mim Traz meu amor de volta pra cá Iê Manjá Rainha das águas Rainha do mar Traz meu amor pra mim Traz meu amor de volta pra cá O certo é que tá errado você sem mim Nas cartas, nos búzios, nos astros A gente ainda tá afim O certo é que você nunca saiu de mim E o tempo é que vai te mostrar Teu lugar é aqui É raro um amor assim Não se demora Vem tá na hora Você merece ser feliz Dá teu amor pra mim Que eu tomo conta Que o vaz de conta Vira verdade e não tem mais fim Iê Manjá Rainha das águas Rainha do mar Traz meu amor pra mim Traz meu amor de volta pra cá Iê Manjá Rainha das águas Rainha do mar Traz meu amor pra mim Traz meu amor de volta pra cá Traz meu amor pra mim Traz meu amor pra mim Iê Manjá Rainha das águas Rainha do mar Rainha do mar, traz meu amor pra mim, Traz meu amor de volta pra cá. Iemanjá, rainha das águas, Rainha do mar, Traz meu amor pra mim, Traz meu amor de volta pra cá. Iemanjá, rainha das águas, Rainha do mar, Traz meu amor pra mim, Traz meu amor de volta pra cá. Iemanjá, rainha das águas, Rainha do mar, Traz meu amor pra mim, Traz meu amor de volta pra cá. Iemanjá, rainha das águas, Rainha do mar, Traz meu amor pra mim, Traz meu amor pra mim, Traz meu amor pra mim, Traz meu amor de volta pra cá. Obrigado. Obrigado.